a palestra Futuro do Ensino Superior, Tendências e Possibilidades para o Ensino do Direito. Quero cumprimentar aqui a vice-presidente, minha querida amiga Juliana Magatti, doutor Antônio Firmino, os demais membros dessa comissão aqui presentes, colegas de outras universidades, de outras subseções que foram convidadas, então uma alegria tê-los aqui para discutir um tema que nos é tão caro. Professora Marina, a nossa comissão tem buscado um apoio aos docentes dos cursos jurídicos, a nossa preocupação tem sido a de fomentar reflexão sobre os desafios de fato do ensino de direito, e a ideia é que nós possamos então ter momentos para conhecer práticas, metodologias que possam contribuir para um aprendizado que permita ao estudante estar melhor, ter um repertório adequado para enfrentar as demandas da realidade, promover eventos que contribuam, muito importante, para uma formação continuada nossa, né, enquanto docentes e até na busca da formação de parcerias. E ao ler o seu material, que aqui mais uma vez eu quero agradecer publicamente, é um presente, acho que para aqueles que estão na docência do ensino jurídico, porque promove, não é, uma série de reflexões, uma série de motivações. Então, essa pergunta de fato que eu penso que é preciso fazer, né, a todo momento. Estamos preparados? E não é nem para o futuro, estamos já preparados para o presente, não é? Esse momento pós-pandemia que está relatado no trabalho já está aqui, né? O que esperamos do ensino jurídico? Então, o trabalho, acho que nos move numa perspectiva de conseguir perceber que é possível um ensino jurídico melhor contextualizado, com despertar maior do protagonismo dissente, não é? E aí é que vai uma outra pergunta também, nesse sentido. Qual o perfil do futuro profissional que nós gostaríamos de formar? E as nossas IES, estão preocupadas e atentas às tendências do futuro do ensino superior? Sabemos, né, considerando questões orçamentárias e regulatórias, então, quero aqui, mais uma vez, agradecê-la pela sua gentileza, sua generosidade em ter aceitado o convite, estando aí tão longe, porque, para nós, eu tenho certeza, vai ser uma valiosa oportunidade para refletir e repensar o ensino jurídico, o ensino superior, né, de qualidade, e que esteja alinhado ao momento atual. Então, vi que mais algumas convidados chegaram, então, assim, muito obrigada. Obrigada, comissão do ensino jurídico, obrigadíssima por todo o apoio e por todas as discussões que nós estamos fazendo, e agora, então, passarei a palavra ao professor Carlos Batalha, para fazer, então, a apresentação da nossa palestrante. Boa tarde a todas e todos, vocês me escutam? Sim. É muita alegria poder estar neste evento, desta comissão, tão honrosa, da OAB de São Bernardo do Campo, e é uma alegria redobrada poder estar de novo com você, Marina Ferferbaum. O convite não veio de mim, exatamente, o convite veio desta comissão, seu nome surgiu, e eu apenas fiz a ponte, Marina, eu gostaria que você soubesse disso. E, para mim, é sempre uma honra poder aprender contigo, sabe? A professora Marina Ferferbaum, ela é doutora, mestre e graduada em Direito pela PUC de São Paulo, e tem uma longa carreira já na faculdade de Direito, no curso de Direito, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. A Marina ingressou como professora já há um tempo, 2011, ela é professora da pós-graduação desde 2011, é professora também da graduação do curso de Direito da GV desde 2017, e, além da sua atividade docente, ela ainda exerce atividades de coordenação. Ela está na coordenação de metodologia do ensino, lá na GV, desde 2011, e desde 2017, além de coordenar metodologia de ensino, ela também coordena um outro centro, com um nome bastante peculiar de Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, que eu acredito que tenha sido um ponto importante para a realização desta pesquisa, uma vez que se trata de um centro que cuida também das questões de ensino e metodologia de ensino, mas que, pelas questões de inovação, faz um aponte muito particular com dilemas que nós enfrentamos hoje pelo avanço de uma sociedade cada vez mais tecnológica. O trabalho da professora Marina Feferbaum tem ido nessa direção, e nesse momento em que nós estamos apresentando e podendo contar com a professora Marina aqui, que ela cruza fronteiras, né? Neste semestre, exatamente neste semestre, ela não está atuando na GV de São Paulo, ela está como professora adjunta na Fordham University of School, University of School of Law, nos Estados Unidos, que é de onde ela fala neste momento, né, Marina? Então, para nós é uma excelente oportunidade, sabe? Se você se senta muito bem recebida, esta comissão é uma comissão muito plural, muito boa de debates, com certeza o que você apresentou não é interessante só para a professora Alessandra, é interessante para todos que estão aqui, e por isso mesmo, sinta-se totalmente à vontade para fazer a apresentação da forma como quiser, e depois também para conduzir o debate do modo como achar mais adequado. Legal, nossa, estou me sentindo muito recebida com tanto carinho, queria já desde já agradecer essa oportunidade incrível, que é poder, né, trocar ideia sobre uma pesquisa que a gente se envolve tanto, assim, com pessoas super qualificadas que estão, né, refletindo sobre o papel do professor, como que a gente pode ensinar melhor, né, preocupado com os alunos, com tudo que está no nosso entorno, então, para mim, fico muito honrada, obrigada mesmo, obrigada Batalha, você sempre, enfim, seus convites sempre são aceitos de imediato, você é uma pessoa muito especial na minha vida, você sabe disso, então, queria agradecer mais uma vez aí, então, por ter feito a ponte e por estar aqui hoje, né, então, eu vou compartilhar aqui, eu preparei uma apresentação para a gente conversar um pouco sobre essa pesquisa. Conseguem ver direitinho, tudo certo? Ah, então tá bom. Bom, lá na escola, a gente tem uma paixão muito grande aqui, o Batalha me apresentou, mas muito pela pesquisa empírica, né, a gente sente bastante que, às vezes, a gente não consegue dialogar muito por falta de dados existentes, sobre como está a profissão jurídica, como está o mercado, e acho que um papel que a gente resolveu capitanear um pouco enquanto centro de pesquisa foi produzir esses dados, dialogar mais proximamente com a sociedade e por isso que eu fico tão feliz, assim, de ter essa oportunidade de que as pessoas leram a pesquisa que estão aqui para debater comigo, então, o meu maior interesse é muito mais ouvi-los e ver, né, como que vocês se apropriaram disso, o que que faz sentido, o que que não faz, porque muita coisa vem, né, desse pós-pandemia e de toda a experiência que a gente teve aqui, e o que vai ficar e o que não vai ficar e que momento que a gente está socialmente para olhar. Então, a gente resolveu, né, no meio da pandemia, olhar, então, para essas tendências de futuro. O que que será que os relatórios de pesquisa estão falando sobre o ensino superior, como que a gente pode ocupar melhor nossos espaços? Até aqui tem uma foto do nosso prédio lá da GV, a gente está mudando de prédio para um prédio que a gente sempre sonhou, um prédio maior, um prédio que tivesse mais elevadores, porque só tem dois, e a gente se viu no momento falando assim, mas como que a gente vai ocupar esse prédio novo? Metade das pessoas agora estão em home office, metade não, o que que faz sentido ser presencial, o que não faz? E aí, isso movimentou um debate gigantesco na escola, debate com arquitetos, debate com todo mundo, para entender, né, essa ocupação que ninguém ainda tem respostas, mas muito mais perguntas. E a gente acabou, então, trazendo essa angústia para a pesquisa, e olhando, então, como que as universidades estão olhando para isso no mundo, como que os relatórios que falam sobre tendências também estão se apropriando dessas questões, e a gente fez aqui esse levantamento que levou a gente a olhar para nove tendências, eu vou detalhar cada uma dessas tendências, porque eu acho muito interessante, e são essas tendências que eu quero, que elas são gerais para as universidades como um todo, mas eu acho que a gente consegue trazer muito, muito delas para o curso do direito, que é o que eu vou falar na segunda parte da minha fala, que é olhar um pouco quais são as tendências específicas do direito, e é um pouco o que eu vim estudar aqui, né, eu estou de sabático esse semestre, eu vim dar aula aqui numa universidade norte-americana, e estudar profissões jurídicas, e como que a tecnologia tem impactado esses novos desenhos, como se daria a responsabilidade de usos de tecnologia, e assim por diante. Então, é muito da pesquisa nesse sentido. Então, começando aqui, né, cidadania, sustentabilidade, global local, lifelong learning, foram essas nove tendências que começaram a se repetir constantemente nesses relatórios que a gente selecionou. E aí, a primeira que eu acho muito interessante para compartilhar, que eu já ouvi aqui pipocando aqui na fala da Alessandra, e também, né, num olhar, Yara, né, multidisciplinar, com outras áreas, foi uma das tendências que chamou muita atenção, que é a global local, a gente chamou. Global porque a movimentação global, via de regra, ela acaba sendo fundamental, né, para as escolas, a gente vê, percebe cada vez mais que uma competição hoje que a gente tem entre instituições, ela agora passa para um outro nível depois da pandemia. Eu vejo aqui esse impacto muito grande nas universidades norte-americanas, né, de ter muitos alunos agora online pelo mundo, isso virou um acesso diferente, né, claro que tem toda a experiência do campus de Itá, mas a forma como a gente tem se apropriado do ensino, ela está muito globalizada nesse sentido. Mas também algo extremamente interessante é como que a gente olha o local diante das nossas universidades. Então, qual é a comunidade que eu trabalho, qual é o meu bairro, como a minha instituição pode servir para mudar essa realidade social. Então, a gente vê muitos exemplos, né, em cursos de trabalhos que trabalham muito na atividade, na chave da atividade de extensão. Então, muitas das inovações, né, como a gente coloca nos cursos de direito, elas acontecem, a gente até brinca, acontecem na franja, que são as atividades de extensão, né, tudo que acontece no entorno, e não necessariamente no currículo, que às vezes continua sendo até bastante tradicional. Mas, então, esse equilíbrio, né, do local com o global é algo que chamou muita atenção aí na nossa pesquisa. Então, de valorizar esse local e poder praticar a realidade, né, que a gente tanto busca nos cursos de direito para esses espaços locais. Um outro ponto também que é interessante, aqui eu vou adicionar algo que não necessariamente está na pesquisa, mas que tem surgido bastante, é a questão de olhar a cidadania, né, transversalmente nos cursos, trabalhar isso diante de um cenário crítico em que a gente tem um aumento de desigualdade, uma deterioração ambiental gigantesca, como que a gente pode olhar uma cidadania que vai trabalhar, né, processos de inclusão, de diversidade, de problemas que a gente possa realmente trazer para dentro da sala de aula, para trazer mudança social, mas também olhar para esses eixos de sustentabilidade que são tão presentes e gritantes e que a gente não pode mais ignorar enquanto instituição de ensino, qual é a responsabilidade da instituição de ensino diante dessas ações, diante dessas métricas. E aí é interessante ver que para olhar essas pesquisas, e isso também vou querer muito debater aqui nesse grupo, a gente olhou vários foros de rankings, né, que tipo de ranking determina o que exatamente? E a gente tem visto que os rankings agora, eles estão mudando, né, de uma posição de olhar só a excelência, mas também olhar outros fatores como sustentabilidade, cidadania, etc, etc, como que a universidade acaba olhando, né, e ajudando no empoderamento social dessas questões para ela ser considerada uma universidade de ponta, uma universidade a ser olhada. Então, eu acho muito interessante olhar para essa perspectiva de o quanto a responsabilidade social ela também passa, né, o tal OESG, que a gente ouve tanto das empresas, também ele se vê muito presente nesses rankings novos das universidades. Então, isso eu acho que a gente achou uma mudança que chamou bastante atenção aos nossos olhos durante a pesquisa. E aí a outra tendência que é democratização. Como que a gente pode, então, se apropriar dos recursos educacionais, a gente tem uma competição muito grande hoje do papel da universidade. Então, a que serve a universidade, né? Qual é o seu papel na parte de ensino? Sendo que hoje a gente tem o Google Education, tem a Deloitte Faculdade dentro dela. Existem mil, estou dando esses exemplos bobos, mas para mostrar que existem milhares de espaços de competição com o espaço da universidade. Então, qual será esse papel da universidade? Como que a gente pode democratizar conhecimento a partir dessa experiência, inclusive, que a gente teve da pandemia, em que nunca se produziu tanto conteúdo online, nunca a gente pôde estar juntos, tão próximos, né? De lugares diferentes, locais diferentes, para ter essa aprendizagem. Mas, por outro lado, também, o que significa o espaço da universidade em termos de democratização? Quem acessa a universidade? Quem permanece na universidade? E por conta, né, do item anterior, do grande desequilíbrio dessa sustentabilidade financeira, os relatórios mostram que cada vez vai ser mais difícil para as pessoas acessarem a universidade, e mais ainda, mais difícil para as pessoas permanecerem na universidade, por conta de custos, etc. A pandemia mostrou muito isso, o quanto que a gente afundou na desigualdade social, e isso tem se revelado nitidamente. Eu queria muito ouvir sobre esse ponto, até, quem está em instituição privada, também, assim como a GV, como que olha para isso, como que está olhando para essas políticas de bolsa, permanência, sustentabilidade, e precarização. porque, de fato, a gente acaba precarizando, e esse foi um dos medos da pandemia, é, num dado momento, a universidade pública falou, a gente não vai dar aula online, não porque a gente não queira, mas por um medo de precarizar ainda mais o ensino público, e ter 150 mil alunos por aula, né, então, como que a gente não precariza? A gente viu muito movimento de professores, ah, então agora uma parte do curso online gravado, demite metade do corpo docente, e vamos seguir a vida, né, então, é uma realidade muito dura para a gente olhar. E um ponto, também, dessa democratização, é a integração entre ensino, pesquisa e extensão, que eu acho que as DCNs, aí, abriram uma porta fundamental para o direito, que é o que a gente está falando, dessa inovação, essa inovação que acontece na franja, mas que hoje a gente não consegue nem imaginar mais essa integração sem acontecer. Outro ponto que aparece bastante na pesquisa, é a importância desse lifelong learning. A população está envelhecendo, as mudanças das profissões estão ocorrendo cada vez mais rápido, a gente precisa estar vinculado no banco universitário a cada momento, né, ao longo de toda a nossa vida. Então, eu estava conversando outro dia com um professor de Singapura, e ele estava contando que as universidades lá já estão com políticas de, se você tem 40 anos, você tem 40% de desconto, se você tem 50 anos, 50% de desconto. E aí, é uma maneira de você fidelizar o aluno ao longo da vida inteira. e que agora tem projetos especiais para esse público, que é um público já formado, já com experiência profissional, como que você consegue atrair esse público para a escola, né, para ir de volta aos bancos universitários. E eu vejo, né, essa conversa, tenho tido com bastante frequência num momento em que eu vejo muitas pessoas também ou mudando de carreira, ou querendo buscar aperfeiçoamento. Será que as nossas instituições, elas estão facilitando isso, de fato, ou não, né? Porque quando você vai, muitas vezes, até validar um diploma, validar algumas disciplinas que você já tenha feito, é engraçado, você tem lá, sociologia, por exemplo, muitas vezes a universidade não valida porque a perspectiva do fulano é do autor X e aquela universidade adota Y, enfim, será que a gente está fazendo processos inteligentes para trazer as pessoas de volta para a universidade, criar esses espaços para as pessoas que estão realmente mudando de carreira ou aperfeiçoando carreira ao longo da vida? Então, como que a gente pode trabalhar esses diferentes espaços, olhar para um currículo que seja atrativo e flexível para todas as idades, em momentos segmentados, em momentos não, como que a gente faz essa troca entre gerações? Então, o lifelong learning é uma tendência também bastante interessante. E aqui, claro, que eu acho que é o recorte também que eu vou fazer na área jurídica, é o novo papel da tecnologia nos cursos. E isso que é um item que não está explícito na pesquisa, mas que é algo que a gente tem discutido muito, é como a gente ensina cidadania digital, que eles chamam Data Citizenship, que é você trabalhar os alunos para ter tanto uma apropriação técnica da tecnologia, de poder saber mexer com o ferramental, que essa geração já sabe muito, mas também ter um olhar crítico sobre a tecnologia. Então, será que a proteção de dados, eu fornecer meu dado para todo mundo, falar altamente o meu CPF na farmácia, que consequências isso tem, que tipo de sociedade que a gente está construindo com cinco empresas privadas no espaço digital, a gente quer isso, a gente não quer, enfim, ter uma visão crítica dessa cidadania digital, que é essa nova, não tão nova, mas essa dimensão que todos nós temos o nosso eu digital, e a gente não vive mais sem essa dimensão, essa geração que está vindo, dizem os textos, que as crianças não vão ter mais a percepção do que é estar conectado e o que é não estar conectado, e todos os direitos que surgem disso, direito à não conexão, tudo que a gente tem debatido no direito, eu acho que é fantástico para a gente discutir a tecnologia enquanto ferramenta, porque ela impacta a profissão jurídica, mas também enquanto conteúdo, enquanto objeto que impõe todas essas transformações, então, olhar e olhar a tecnologia como algo que não é neutro, que são escolhas, faz tudo isso parte de todos os cursos, de uma maneira transversal, de como que a gente pode, então, olhar essa tecnologia e olhar o mundo de dados como a gente nunca teve antes, o mundo em que a gente precisa, de certa maneira, se apropriar de dados, aprender a ler dados, aprender a ler números, aprender a olhar para esse universo de uma maneira também que a gente possa valorizar tudo que a gente tem de conhecimento, mas também valorizar o que é do humano, o que não é do humano, o que é do digital e assim por diante, então, essa parte eu acho fascinante da gente conversar e quero muito ouvir vocês sobre tudo isso e qual o impacto de tudo isso nos cursos de direito que vocês estão envolvidos, né? Protagonismo e cocriação, aqui também foi falado logo no início e eu adorei ouvir, né? Vocês podem ver aqui o gamificação e potencial lúdico, tudo isso que vocês estavam falando antes de entrar, já fiquei assim, nossa, é incrível ouvir isso e ouvir essa frase de vocês também, experiência significativa de aprendizagem, que é justamente como que a gente parte dos problemas reais e aí vai para a teoria, né? Da experiência individual de cada um para teorizar em cima disso, porque muitas vezes a faculdade de direito, a forma como a gente ensina, enxerga o aluno como tábula rasa a ser preenchida de conteúdo, sendo que todo mundo tem telefone celular, todo mundo tem família, todo mundo tem experiências de vida tão ricas e diversas que podem sim trazer para a sala de aula numa heterogeneidade gigante que só qualifica o ensino. E aí, como que outras formas de ensino, né? Que não são só cabeça, também coração e mãos, acho que é isso que representa o potencial lúdico, a gamificação, podem trazer para o espaço da sala de aula, porque está mais do que comprovado que a gente aprende de formas diferentes. Eu posso ser uma pessoa, eu, eu, né? Eu, exemplo pessoal, eu não aprendi, assim, eu não consigo reter de uma aula expositiva, eu preciso fazer, eu preciso confrontar ideias, eu preciso dialogar com outras pessoas para fazer sentido para mim, uma maneira visual do aprendizado, então as pessoas aprendem de forma diferente. Por que que a gente só valoriza um tipo de aprendizagem, né? Um tipo de aprendizagem primordialmente, né? Muitas vezes na aula expositiva, que nada contra a aula expositiva, mas contra, assim, aula não pensada, que às vezes a gente nem pensa mais nas nossas aulas, simplesmente vai reproduzindo, porque foi assim que a gente aprendeu, e é muito difícil romper, né? com as nossas referências também. E como que a gente usa, então, esses espaços de cocriação, experimentação, para que a gente possa inovar? E eu acho que a resposta disso, pelo menos do que eu dialogo com cursos de direito, eu tenho visto que esses espaços de cocriação, experimentação, eles ficam nas atividades de extensão, e pouco ainda nos currículos, então, queria muito ouvir de vocês esse ponto também. o que do currículo, existem esses espaços de inovação, não existem, o papel do professor, né, enquanto facilitador, e não simplesmente, né, o dono daquele conteúdo, enfim, como que isso tem sido trabalhado? Até porque a expectativa do aluno também, muitas vezes, é ter aulas expositivas, é a referência dele também, então, como que a gente pode romper com tudo isso? Personalização e flexibilidade, é algo que a gente também ficou bastante marcado, como que a gente pode, então, trazer os propósitos individuais de cada aluno, para aquilo que é significativo para ele, deixar com que ele exerça a sua autonomia de escolhas, mas também a gente possa escolher o que a gente, enquanto instituição de ensino, acha importante para aquele aluno e para aquela aluna. Então, acho que isso é algo interessante da gente discutir também, porque a personalização, ela pode estar no currículo, ela pode estar nas escolhas de uma disciplina, por exemplo, se eu faço uma disciplina de ensinos por projetos, como a gente tem num semestre lá da GV, a gente decidiu que o currículo ia ser de ensino por projetos, aquele aluno pode escolher que tipo de projeto ele vai trabalhar, e isso causa uma angústia gigante, quando ele tem que escolher alguma coisa, eles também ficam muito, muito angustiados de ter que fazer essas escolhas, mas essas escolhas que eles fazem justamente é um processo de autonomia, é um processo que leva esses alunos também a se responsabilizarem pelos conteúdos que eles estão aprendendo, aprenderem também a como pesquisar num ambiente cheio de fake news, desinformação, então tudo isso a gente trabalha, ou no currículo, a flexibilidade do aluno poder escolher cursos em outros, muitas vezes a gente está numa faculdade de direito, mas a gente tem uma universidade inteira ao nosso redor, então ele vai fazer curso na matemática, ele vai fazer curso na administração de empresas, como que ele pode discutir esse currículo? Uma das grandes discussões que eu tenho visto, não só na GV, mas também em várias universidades brasileiras, é como construir esse espaço eventualmente de ter colleges como se tem nos Estados Unidos, para ter alguns ciclos básicos e depois a pessoa poder escolhendo, para ter uma forma de ensino um pouco mais multidisciplinar do que ela ter que escolher uma carreira com 17 anos, então acho que são coisas que a gente está trazendo. E a flexibilidade, a flexibilidade no sentido também físico e técnico, como que a gente pode ter uma aprendizagem multicanais, ou seja, o que é bom do online, que tem que ficar no online, o que é bom do presencial, o que é bom do híbrido, e assim por diante, para a gente ocupar esses espaços da melhor maneira possível, e poder aproveitar o encontro presencial da melhor maneira, e o online da melhor maneira, e assim por diante. Então, acho que tudo isso é algo para a gente pensar aqui. Formação integral e transdisciplinar, nada mais é do que realmente olhar, então, para o conhecimento enquanto transdisciplinar, olhar a forma como a gente pode olhar para as outras disciplinas, olhar para esse diálogo, e também olhar para o sujeito enquanto ser humano, não só, né, aí eu vou usar o exemplo do Garcês, né, ele, no livro dele, enfim, até posso deixar referência aqui, ele trabalha bastante dimensão do saber, fazer e olhar para quem aprende direito, né, então, um olhar crítico, um fazer que tem a ver com habilidade, e o conhecimento que tem a ver, né, mais com informação, então, ele trabalha muito essas dimensões. mas a gente queria colocar mais uma quarta dimensão que a gente acha fundamental, e os relatórios também falam, falam bastante disso, que é a dimensão do ser, a atitudinal, como que a gente pode, né, trabalhar outras questões que não necessariamente estão no nosso currículo, mas que eu, pessoalmente, vejo como fundamentais, que é conhecimento de si, consciência de si, consciência social, como que a gente pode desenvolver todas essas dimensões também atitudinais nos nossos alunos e alunas, então, acho que isso é algo para a gente pensar. Que também é relacionado com essa tendência de bem-estar e inclusão. A gente nunca viu tanta questão relacionada à saúde mental dos alunos e alunas, como a gente vê hoje, não só por conta da pandemia, mas por conta de um livro que eu adoro, que eu pus aqui a referência, não sei se vocês já leram, chama Sociedade do Cansaço, desse filósofo, vou pôr aqui depois também o link, tem para baixar na internet, não devia fazer isso, mas não é muito legal, né, mas é um livro que você lê em uma sentada de tarde, é um livro maravilhoso, e ele trata justamente sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo, que é uma sociedade de performance, a gente precisa performar a todo momento, a gente nunca pode estar desconectado, isso só causa depressão, pessoas deprimidas, ele fala. E ele fala justamente que frases como o céu é o limite, você pode ser o que você quiser, essas frases motivacionais, elas acabam sendo extremamente perigosas, porque é tanta performance, tanta performance, que você nunca vai conseguir ser o que você quiser, alcançar o inalcançável, atingir o céu, enfim, esse tipo de frase. Então, como que a gente pode trabalhar essa sociedade, essa sociedade que nos deixa tão cansados, a sociedade do cansaço? Vale muito, muito a pena ler esse livro, realmente, são muitas entregas, e ele fala isso, ele fala, a gente está lidando com uma geração multitask, uma geração que faz tudo ao mesmo tempo, e às vezes a gente acha que o cara não está prestando atenção, porque ele está ouvindo música, está no celular, e ele está ouvindo o que você está falando, não sei com que qualidade, a gente pode discutir isso, mas faz tudo isso ao mesmo tempo. E aí ele faz uma comparação com animais selvagens, que os animais selvagens, eles faziam tudo ao mesmo tempo, e enfim, é isso que a gente quer enquanto sociedade, essa construção, então como que a gente olha para isso e trabalha os momentos de ósseos, os momentos de desconexão e assim por diante. E isso se reflete, com certeza, nos cuidados e bem-estar dos nossos alunos em várias dimensões, eu acho que uma dimensão importante é uma dimensão que a instituição fornece, eu vejo muito isso, cada vez mais as instituições preocupadas em ter um espaço de apoio psicológico para alunos e alunas, ter um espaço de apoio para ingresso na carreira também, para orientação profissional, então o grande diferencial, isso é um texto que eu li até bem recentemente, antes de vir para cá, que fala isso, que as universidades americanas estão investindo muito em serem coaches desses alunos que estão, desde saúde mental até trabalho, e aí a gente pode discutir, será que esse é o papel da universidade agora também? Então, acho que tem muitas coisas legais para falar sobre isso. E como que a gente traz isso para dentro da sala de aula? Como o professor, que não é um psicólogo e nem é para ser, mas como que ele pode construir uma sala de aula que seja uma sala de aula segura, em que os alunos possam endereçar essas questões, possam trabalhar isso, e aí eu faço referência a uma autora que eu gosto muito, que é a Bel Rux, não sei se enquanto grupo vocês já leram algum material dela, mas ela é uma educadora que segue o Paulo Freire, ela acabou de falecer recentemente, e ela fala muito isso, de como que a gente pode, então, trazer esse espaço, enquanto professor, enquanto professora, para trazer os processos de aprendizagem, valorizar o espaço do erro, mudar a nossa relação com o erro, abraçar o erro, porque o erro faz parte, se não for errar na universidade, aonde ele vai errar, e não ter essa relação punitiva com o erro, então, tudo isso faz com que o espaço da sala de aula seja segura, principalmente para trabalhar as diferenças numa sociedade altamente polarizada, como é a nossa, e que a gente vê na sala de aula, a gente vê as pessoas querendo se matar dentro da sala de aula, como que a gente trabalha a polarização em sala de aula. Então, é assim, né, e é uma, também algo muito pessoal, não dá para pôr embaixo do tapete, na minha opinião, a gente precisa, precisa trabalhar isso, isso é papel da universidade também, trabalhar essa polarização. Então, como que a gente pode ter esses esforços, e esses esforços que também se dão no acesso, né, à diferença, à universidade, um acesso universitário, que com muita alegria, né, traz diversidade, e a diversidade traz problemas, ela não é só bonita porque ela é legal, mas ela traz conflitos dentro da sala de aula, e como que a gente pode trabalhar práticas pedagógicas inclusivas, e que valorizem a diversidade, e não matem a diversidade, como uma prática pedagógica, né. Então, esse é o relatório que eu acho que é interessante a gente conversar, queria muito propor esse debate, e nessa segunda parte da fala, eu acabei relacionando um pouco, né, com as questões jurídicas, as questões que a gente vive enquanto instituição de ensino, e tendo encargo de coordenação também dessas decisões, mas eu queria trazer também um pouco para o direito, né, olhando para essas mudanças que a gente tem na profissão jurídica, principalmente no eixo de tecnologia, que eu acho que aí é uma outra pesquisa empírica que a gente fez, no nosso centro de pesquisa, que vale a pena conversar, porque isso está muito ligado, tá bom, dadas essas tendências todas que a gente viu, né, da universidade, olhando os dados que a gente vê de profissão jurídica, quais competências e habilidades a gente quer dos nossos alunos, o que a gente está esperando desse egresso, né, imerso aí em tantas questões. Então, eu queria só mostrar para vocês, né, essa mudança da profissão, que ela é real, ela está acontecendo, ela é de hoje, como disse a Alessandra logo no começo, não é para amanhã, é para agora, é o hoje, é o pós-pandemia, que já é agora, né, as mudanças aconteceram, o que a gente vai se apropriar ou não. E esse é um radar, imagino que muitos de vocês já tenham visto, o radar da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Tech, Legal Tech, e esse radar aqui é de 2007, e ele mostra as startups que a gente tem na área jurídica. E aqui, pegando para preparar essa fala aqui, opa, travou aqui a apresentação, tem esse radar, não mudou para vocês, mudou, agora mudou, esse radar mais recente de março de 2022 e agora de junho de 2022, o aumento que a gente teve nesse mercado, foi mais de 60% de aumento de Legal Techs e Law Techs no Brasil. E a gente vê prestação de serviços para absolutamente tudo, então aqui, esse último radar, que eu achei muito interessante essa mudança, a gente vê departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, prestadores puramente de serviço, Law Techs e Legal Techs, e muitas que não têm nenhum advogado como sócio, são engenheiros, enfim, e para todos os tipos de serviço que a gente pode imaginar, então eu já vou mostrar depois que tipos de serviço que a gente tem dessas startups aqui no direito. e aí pensando nisso, a gente acabou fazendo uma pesquisa na nossa escola olhando, tá bom, tem um monte de startup, tem um monte de prestação de serviço, a gente quer entender como que a gente tem que ensinar nossos alunos e alunas para esse mercado, então vamos entender como que está esse mercado, será que de fato os escritórios eles estão olhando para essa tecnologia investindo nela ou ainda não, a gente sabe que o Brasil, a realidade de São Paulo é completamente diferente da realidade de outras partes do Brasil, como é que isso está sendo lido pela advocacia? Então a gente saiu entrevistando 403 escritórios perguntando qual é o grau de inserção tecnológica desses escritórios, mas eu vou destacar aqui só duas partes dessa pesquisa que eu achei muito interessante, aqui é uma amostra a gente sabe que existe uma concentração da advocacia no Sudeste, então ela tem uma amostra maior de fato na pesquisa e também existe uma uma a gente espalhou entre o que seriam pequenos, grandes escritórios e de médio porte também, então a maioria aqui no nosso estudo são 62% de escritórios que a gente chama de até 10 advogados, que seriam de pequeno porte para a gente entender então como é que estão sendo essas iniciativas e aí a primeira pergunta que a gente fez que eu queria destacar é vocês escritórios de advocacia vocês fazem gestão de conhecimento? O que é gestão de conhecimento? Salvar o Word de uma única maneira então 2022.04.07 por que? Porque a forma como você organiza os documentos é a primeira forma como você recebe tecnologia se você tem tudo bagunçado não tem como você fazer nenhum processo de automação não tem como fazer nenhum tipo de processo então gestão de conhecimento é a primeira coisa a ser feita para receber tecnologia e aí 63% dos escritórios não realizam nenhum tipo de gestão de conhecimento e muito das perguntas quando a gente fazia é por que alguns advogados falavam não eu me orgulho muito em começar uma peça de Word em branco ou falas como eu 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 sei que o conhecimento ele está dentro de mim eu não preciso armazenar de um jeito ou de outro ou seja o tradicional aparecendo da maneira tradicional ruim da profissão que é uma certa cultura de rechaçar um pouco a tecnologia numa dimensão que é esse lado negativo então a gente vê que muitos escritórios não faziam nem gestão de conhecimento e quando a gente olha com a lente mais próxima a gente vê que pequenos escritórios fazem menos gestão de conhecimento do que grandes escritórios e isso pode causar algumas mudanças no mercado posteriormente a partir de uma de uma perda de competição enfim tudo que isso pode causar quando a gente perguntou sobre automação o que é automação você por meio de perguntas e respostas já cuspir uma peça então aqui eu vejo muito estou vendo muito aqui nos Estados Unidos muitas empresas de automação uma delas que eu achei muito interessante chama Do Not Pay Lawyers não sei se vocês já ouviram falar qualquer tipo de atraso de bagagem qualquer questão de celular você entra lá nesse site você fala qual é o seu problema vai preenchendo pergunta-resposta e ele já te faz uma peça pronta e se você quiser ele já ingressa com a ação e assim por diante você vai pagando as taxas e é isso assim e é um moleque lá que fez essa plataforma é um estudante de engenharia de Stanford então assim não tem um advogado lá é um tipo que eles é um exemplo que eles dão muito aqui dessa plataforma e aí é muito menos quando a gente vê essa utilização de geração automática 74% não usa nenhum tipo de automação para escritórios com relação quando a gente quando a gente olha mais perto ainda de novo com a lente de pequenos versus grandes escritórios a gente vê que pequenos escritórios usam menos automação e grandes escritórios já tem processos de automação mais claro às vezes principalmente quando a gente olha massa massa contencioso de massa isso é uma realidade muito forte nos escritórios de advocacia mas olhando então para esse olhar global do que está acontecendo na profissão não só no Brasil que a gente já viu o uso massivo de tecnologia nos escritórios olhando para esse cenário tecnológico em que a gente tem os dados como a gente nunca teve antes uma capacidade computacional gigantesca acesso à internet como catalisadora desses processos de fato a gente tem uma mudança forte na advocacia mas será esse o fim tem muitos autores que escrevem sobre isso o The End of Lawyers do Susskind que é um livro muito famoso mas na verdade eu gosto muito desse outro autor que ele chama Anthony Davis esse material é tudo baseado no estudo dele que ele fala que não o que não vai mudar são as funções como a gente atua e a gente tem que olhar os novos atores que surgem nesse mercado e quem são esses novos atores Law Tax Legal Tax e empresas como Thomson Reuters Lexis Neck que são editoras que estão começando a prestar serviço jurídico e também as Big Fours e aqui é só um quadro que eu acho que ele traz legal que é tá bom falando de tecnologia que tipo de tecnologia a gente tem existentes hoje porque muitas vezes os escritórios querem adotar tecnologia porque eles são pressionados pelos clientes e existe essa pressão real uma pressão real de uso massivo de tecnologia para melhorar os processos mas muitas vezes eles nem sabem o que que eles querem usar de tecnologia como fazer esses desenhos então esse autor ele falou olha o que existe é isso aqui é isso que a gente tem no mercado hoje e aí ele vai detalhando cada uma delas né e aí eles falam meu nesse novos atores que a gente vê o investimento na área um dos maiores investimentos hoje em inteligência artificial é no mercado de inteligência artificial para a profissão jurídica ele fala que ó os números eu acho absolutamente impressionantes que até 2027 vai ter 85 bilhões de dólares investidos nessa na inteligência artificial para mercado jurídico que é um crescimento de 39 de 35.9% por ano nessa área então a área do direito é uma área que está muito muito aquecida para processos de automação e o que que muda né nesse processo de automação e das tecnologias e da inteligência artificial que é esse é o ponto que eu queria ouvir de vocês também bastante ele fala claro tem coisas da advocacia que não fazem mais sentidos que é custo por hora modelo de negócio modelo de negócio de sócios né que muitas vezes não reinvestem no seu próprio negócio como empresas profissionais mas ele fala mas qual é o espaço do humano e aí ele fala o espaço em quatro dimensões a primeira é empatia criatividade adaptabilidade e uma palavra que é até não tem tradução para o português exatamente mas que ele chama de judgment que é justamente a experiência a experiência de um advogado de olhar se você tem os dados te mostrando isso aqui é 60% chance de você ganhar advogado e 40% de perder vale a pena entrar com essa ação ou não isso vai ser um julgamento da experiência do advogado que ele vai vai fazer e como mudar esse modelo de negócio que a gente tem hoje dos escritórios e como que vai ser a formação desse advogado dessa advogada essa formação em que onde essa máquina a máquina não consegue trabalhar que é nessa criatividade empatia etc que é justamente o que ele chama desse last mile esse julgamento final que é o advogado a sensibilidade humana que vai ter no final do processo e como que a gente pode formar para isso a partir de uma advocacia tradicional em que a gente tinha advogado advogado no processo inteiro para uma advocacia automatizada que é a nossa realidade hoje com PJE com na repetição eletrônica e assim por diante para no futuro ser uma advocacia robotizada em que o advogado é esse last mile é esse último a decidir mas que ele vai trabalhar então com todo esse processo de máquina olhando para os novos parâmetros de escritório que aí eu acho muito interessante que reflete como a gente ensina nossos alunos então ele fala que vai passar de uma dimensão hoje que é piramidal de escritórios para um modelo de foguete ele fala que a gente tem como parte do escritório gestor de projeto cientista de dados outras áreas que vão trabalhar de igual para igual com advogados para resolver os problemas jurídicos e aí esse é um outro estudo que eu posso compartilhar com vocês também que é do Instituto de Empresas de Madrid que mostra então as habilidades e competências do advogado e eu acho que é interessante que eles chegam nesse modelo de tips eles chamam de T-shaped lawyer que é no eixo tradicional ou seja o que a gente de conteúdo tem que saber enquanto jurista porque a gente nunca vai ser melhor que um programador a gente nunca vai ser melhor que um engenheiro mas como que a gente pode olhar para essas outras dimensões de inovação colaboração tecnologia e dados e aí ele traz então nesse cartaz aqui quais são as outras habilidades não tradicionais do direito que a gente precisa olhar para dentro da universidade e aqui alguns exemplos de disciplinas que a gente acabou dando lá na GV para pensar expor os alunos a processos de programação o advogado tem que programar não tem que programar como tem que programar então aqui é uma disciplina que a gente deu de programação com alunos eles programaram de fato eles automatizaram documentos mas no final da disciplina foi interessante ver que eu pedi para eles falarem um conselho para o seu eu no primeiro dia de aula e o conselho que eles deram é tenha paciência com o seu colega tenha trabalho em grupo porque a programação é um exercício que se cada um faz uma linha não sobe e muitas vezes os trabalhos no curso de direito como a gente faz é cada um picota o seu cola junto e está tudo bem então a gente percebeu que nossos alunos talvez não saibam trabalhar em grupo e aí a gente tem que ensinar eles porque isso é uma habilidade a ser ensinada então foi muito interessante ver eles orgulhosos aqui apresentando para o público os materiais e é isso então repensar como a gente ensina direito por caixinhas mas como que é esse novo universo que a gente tem tanto para refletir bom queria super agradecer e estou muito ansiosa para ouvi-los diante de tudo aqui que eu falei 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 mas interessante para mim é ouvir a reação de vocês diante de toda essa pesquisa e de como vocês se apropriaram disso como vocês estão vendo isso dentro das universidades de vocês do tamanho do desafio que a gente tem para construir a sociedade que a gente quer obrigada professora Marina não sei se foi melhor ler o trabalho ou ouvi-la os impactos são gigantescos eu posso tomar frente aqui professor Batalha para uma colocação então eu peço licença porque eu fiquei pensando eu tenho trabalhado aqui professora na universidade com a extensão e eu fiquei pensando será que na verdade o que nos está agora escancarado é que um bom formato para tudo isso é nós pensarmos acho que já nem na chamada curricularização da extensão mas na extensionalização criando uma palavra aqui mas em extensionalizar as nossas universidades e aí eu fiquei muito feliz com o trabalho porque me pareceu a gente às vezes foi tão receoso achando que a nossa única possibilidade de ultrapassar os os muros da universidade seria via escritório de assistência judiciária que eu não tenho a menor dúvida do quão importante é na vida do aluno do quão importante é ver os olhos brilhando que eles falam mas então é isso uma peça mas então é isso não é um despacho mas acho que o seu trabalho ele foi nos dando pistas de outras muitas possibilidades em que fica evidente o engajamento e que traz de modo muito claro o protagonismo de seito né mas finalizando aqui será que o grande aqui professora será que seria é possível dizer que um bom caminho mesmo é nessa perspectiva da extensionalização dos nossos cursos eu adorei eu vou roubar essa palavra nova que você falou extensionalizar a extensão eu amei sério é nota eu acho eu gosto muito né dessa coisa da realidade pra dentro da sala de aula né antes de qualquer coisa porque acho que essa é a grande reclamação do curso do direito né eles têm direito civil um dois três quatro totalmente descolado da realidade aí no final que eles vão pra prática e aquelas frases ai aprendi no estágio que você acabou de falar aprendi no escritório modelo né vou aprender lá no escritório então isso isso é muito ruim depois muito contra a faculdade de direito e cada vez mais no momento em que os escritórios não querem mais investir nesse aluno inicial então isso é uma realidade tão grande que em alguns países estão sendo oferecidos um curso de um ano pra fazer o que o escritório fazia antes porque o cliente não quer pagar mais o escritório não quer pagar mais então pra quem vai sobrar isso né vai ter que ser pra universidade que é o papel dela né então é eu eu acho muito importante acho que o o interessante né dessas atividades de extensão é depois a gente conseguir aí é uma mudança de paradigma muito profunda né porque o direito tem um problema que o o rabo que abana o cachorro e não o cachorro que abana o rabo porque tem a OAB tem os concursos públicos e assim por diante como que a gente vai extensionalizar né a extensão adorei essa frase com essas métricas será que né tendo que que lidar com tudo isso né o que que a universidade o que que a faculdade de direito que escolha uma universidade pode fazer tendo né todas essas métricas específicas do curso de direito então acho que isso é algo que ingessa muito né como que a gente pode desingessar mas eu particularmente acredito muito nesse caminho da extensão como um caminho fantástico assim a professora Helena levantou a mão mas só para eu concluir aqui né professora porque a gente tem a resolução número 7 que vem e traz a extensão e em nenhum momento né eu vi pode ser que eu esteja bastante desatualizada mas algum movimento até no sentido da nossa regulação ser diferente então como agora a gente pode fazer uma concepção mais adequada de currículo como agora a gente pode fazer uma concepção mais adequada da avaliação considerando que a extensão parte de uma de uma perspectiva de uma flexibilização mesmo né o uso da extensão como uma metodologia ativa será que o nosso próximo passo Lana não bate em mim não será que o nosso próximo passo professora seria uma pressão muito grande para que nós tivéssemos nova uma nova regulamentação para os cursos superiores de modo porque a extensão veio né de modo geral né então existe esse esse estamos num período de uma lacuna né uma resolução que não veio seguida de uma adequada regulamentação eu acho fantástica a sua a sua pergunta viu Alessandra porque na verdade acho que isso da da regulação é tão difícil né porque você está regulando para quem você tem que regular para aquela instituição que é vou usar um termo assim mas que está avacalhando mesmo né que está levando né o ensino olhando o ensino como celular como comoditização mesmo está olhando para essa no Brasil como também para as instituições sérias então eu acho que esse é o drama né dessa regulação que é tão difícil abarcar porque por um lado que é o que acontecia muito até com a gente né nós uma universidade de ponta que está querendo inovar ia lá o regulador e falava por que vocês têm direito de família no primeiro semestre isso é um absurdo não pode mas a gente acredita que todo mundo tem família que tem que ser assim sabe e aí a LAE a gente era punido por conta disso mas porque a regulação ela não é feita para a GV né ela é feita para também para o cara que está olhando com o celular o negócio então realmente é muito muito difícil assim esse espaço regulatório da educação e o que virou né regular na educação no Brasil assim então eu não tenho resposta eu acho que realmente né foi um avanço gigante essa possibilidade extensionista acho que foi algo assim brilhante que aconteceu mas como que a gente vai abarcar isso atender e ler isso eu acho que é isso que você está colocando né vai ser um desafio enorme um desafio enorme a extensão alavancou e a regulação prende né mas desculpa Lana desculpa imagina eu que primeiro sou enxerida gosto de parpitar e agradeço mais uma vez aí o convite tá deixa eu baixar minha mãozinha aqui pronto vocês estão me ouvindo bem que às vezes minha conexão tá então primeiro Marina eu não sei se chama Marina doutora Marina eu costumo chamar os amigos direto pelo nome né que antes de ser doutor doutor professor a gente é nós somos pessoas né então e doutora eu também sou eu sou de outra área eu sou de comunicação brincadeiras à parte aí pra não tomar mão também muito tempo mas eu acho assim primeiro que eu fiz várias anotações não tive a oportunidade de ler o estudo na íntegra porque a eu recebi ele ontem né Ale então eu consegui ler um começo mas assim eu falei nossa isso aqui eu tenho que anotar tomei a liberdade também de já pôr o link aí a sociedade do cansaço do livro eu já pôs o link aí pra que os colegas pudessem baixar né um link da USP então tá com o direito né cedido vamos combinar e aí assim até aproveitando o gancho da Ale da Alessandra o que eu o que eu vejo a extensão realmente trouxe uma possibilidade diversa né pra nós eu tô tendo o privilégio de trabalhar com a turminha de direito eu fui semestre e a Ale teremos muitas novidades aí muitos projetos é você tem uma ideia essa questão do do menino o engenheiro lá que criou o projeto lá o not pay lá o inglês é horrível tá mas enfim é eu mostrei pra eles então eu tenho um grupo ali que vai criar né eles puseram o nome é o direito na palma da mão que a ideia é incentivar assim olha meu filho foi preso o que eu tenho que fazer ele não tem a necessidade de procurar de imediato um advogado mas ter a instrução jurídica ali na palma da mão dele diz que vai fazer o que eu falei pra eles vocês tem que fazer senão vocês estão reprovados olha a professora má né é mas o que eu tô principalmente forçando eles é enxergar a pesquisa nesse universo jurídico digital é esse pessoal da extensão então e eu falo pra eles eles ah minha professora isso pode eu falei você vai pesquisar lá com o professor X X ou Z os olhares de direito eu não faço direito eu faço bagunça então vocês tem que ver na bagunça que eu faço o que pode o que não pode mas eu acho assim que a extensão o curso de direito ele é muito certinho né como eu sempre falei muito elegante muito certinho mas a extensão traz uma possibilidade de trabalho o grande problema eu acredito é entra aí eu volto a reforçar é o treinamento com o docente Marina sabe eu acho que a gente precisa melhorar o nosso diálogo com os docentes porque não adianta nada a gente ter brigar por uma regulação né como vocês dizem pra abrir um pouquinho relaxar um pouco mas sem avacalhar né porque também e não é privilégio só do curso de direito avacalhação né vamos combinar e nem do aluno também que acha que pode tudo porque né ele tá com o celular né são em todos os cursos mas eu acho que o papel do docente como tudo que tá mudando o direito tá mudando novas perspectivas e sempre a questionação a questionação é boa né o questionamento da transformação da necessidade de transformar né o olhar a gente precisa transformar o docente também porque infelizmente a gente tem alguns docentes que não admitem sequer o celular na aula e eu acho né então assim cara o celular é pra pesquisa até pra ver se o que você tá falando como docente não tá ultrapassado e ele tá certo né então assim eu acho que a gente precisa também pensar no olhar docente mas queria te dar muito eu vou ficar falando aqui se vocês deixaram muito tempo então eu vou dar os parabéns e gostaria muito de participar de outros fóruns de vocês tá é só convidar que eu venho tendo a possibilidade óbvio né mas é anotei muitas coisas aqui que eu acho que dá um pano pra manga pra gente conversar bastante e fico muito feliz de saber que a OAB está pensando nisso né o papel da universidade enquanto agente transformador não só de blá 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 né mas de olhar mesmo pro universo tá obrigada desculpa aí a extensão da minha fala beijo é muito legal né deixa eu ouvir é demais assim acho que só um ponto que você coloca que é realmente né a formação docente o tipo de apoio que a gente dá institucionalmente pros nossos professores professoras é fundamental mesmo porque o que eu sinto é uma angústia muito grande muitas universidades falam agora aqui é ensino participativo porque é porque agora é a tendência vai lá professor se vira e muitas coisas nas costas do professor ele não aprendeu desse jeito ele tem segurança ele ele acha que ele tem que passar todo o conteúdo passar todo o conteúdo então é é muito complicado né então como que a gente pode realmente ter formações docentes né isso de ah não pode o celular enfim como que a gente muda a nossa perspectiva né e dá o protagonismo pro aluno ir pro celular pra participar da aula então isso que você traz é fundamental mesmo eu fico muito feliz aí que você tá tá no direito realmente fazendo os alunos fazerem a bagunça professora Elisabeth Genari eu deixo pra senhora primeiro deixa eu ver como é que abaixa a mão aqui bom primeiro queria cumprimentar muitíssimo é é raro se eu vi em tão pouco tempo tanto conteúdo de fato Marina você é surpreendente eu tinha lido nunca te conheço já de nome há muito tempo inclusive pelo por intermédio do nosso amigo comum né a questão do ensino sempre de uma forma concretista de ensinar tá na minha base porque eu fiz magistério eu alfabetizei adultos pelo método Paulo Freire então pra mim tá na base eu sempre tive uma luta no curso de direito com essa minha visão e o curso que vem se transformando nos últimos 40 anos no preparatório do exame da ordem o que é um lixo porque o exame da ordem é um mal necessário mas nem de longe é a representação do que significa ser um profissional do direito então eu travei nesses 40 anos uma luta muitas vezes em glória contra o sistema nós viramos um sistema de afunilado de reduzir o curso de direito a uma desculpa a expressão chula a uma porcaria de uma petição ou uma porcaria de uma sentença e de um despacho e perdeu-se completamente a dimensão humana enorme que é a participação social do profissional de direito né e isso me angustiou nesses últimos 40 e tantos anos não é e eu fico assim muito feliz de ver iniciativas revolucionárias como foi o curso de direito da GV com uma outra visão que já chegou na escola pública porque a faculdade de direito de Ribeirão Preto é tem uma visão diferente mas chegou também naquela super tradicional São Francisco que hoje tem tantos programas e até você destaca alguns de modernidade quer dizer eu acho que nós estamos vivendo um choque de dois conceitos que na verdade não é o velha a velha exposição do titular super importante né e a tecnologia avançada do professor moderninho que grava lives e joga no YouTube nós temos muito mais por trás disso né e eu fico eu ia fazer perguntas mas no fim eu só estou expressando a minha alegria depois de 40 anos ouvir alguém falar aquilo que faz sentido para mim né lamento não já está tão velha para poder aproveitar não vou aproveitar muito essa revolução no curso de direito mas eu acho que ver isso eu há muitos anos já digo para os meus alunos que a inteligência artificial vai substituir se eles só sabem abrir o código e fazer petição porque isso não precisa ser advogado para fazer né e isso é uma coisa assim que eu acho que a gente precisa falar mais e falar mais por professor porque são 40 anos que nós estamos sendo massacrados para entrar num modelinho burro quadrado inadequado e que não leva o nosso profissional a lugar nenhum faz dele na verdade tira dele o seu papel social né então eu essa 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 minha primeira manifestação de agradecimento a você e eu gostaria de ir um pouco nas suas experiências eu achei muito bacana as experiências que você relatou tanto as no Brasil quanto quanto fora do Brasil né dessas que você estudou das iniciativas fora do Brasil tendo esses dois problemas nós temos uma desigualdade social muito maior do que outros países então nós temos camadas de curso de direito que estão o curso de direito voltado para uma elite e depois você vai caindo 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 até o curso do direito para aquelas pessoas que não vão passar de office boy carregadores de informação que desconhecem né como é que a gente faz esse reequilíbrio social num país tão desequilibrado dentro do curso de direito para inclusive acabar com essa divisão entre o curso da elite e o curso do que vai ser o office boy hoje nem de luxo mas é né o entregador de comida que tem bacharelado em direito né com todo respeito ao entregador de comida é que não é para isso que você tem que destinar a verba nos cursos universitários é para conseguir qualificá-lo melhor para o mercado de trabalho eu não sei se fez sentido a minha pergunta Marina desculpa mas é como é que você vê essa 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 disparidade onde é que a gente vai conseguir chegar num meio termo para ser mais simples obrigada desculpa a gente ocupar tanto tempo falando mas Gina nossa obrigada eu estou quase chorando aqui de emoção porque às vezes a gente faz o trabalho a pesquisa e é tão tão legal assim poder compartilhar isso nesse ambiente e ver realmente a gente vira militante né do ensino dessa mudança e é uma militância mesmo e enfim é ser contra majoritário tudo isso está num espaço assim acolhedor obrigada pelas suas palavras em primeiro lugar é acho achei genial sua pergunta porque realmente o Brasil né é essa questão né da comoditização da da educação e o que o direito representa pelo fato da gente ser doutor e ter a questão né de um status social vinculado à profissão jurídica tem sempre uma pergunta a gente precisa de mais advogados a gente precisa de mais faculdades de direito a gente está acompanhando o número de faculdades de direito que estão aparecendo a gente já passou de mil e seiscentas é uma coisa de cursos né de direito é uma coisa é maluca assim né então isso não tem em país algum né nossa jabuticaba quase então assim é isso né acho que tem tanta coisa misturada aí nessa pergunta que a gente poderia destrinchar isso por horas né mas eu destacaria isso primeiro acho que essa questão central né pra quem a universidade pública há muito tempo se prestou pra elite né então acho que isso está mudando uma realidade que está mudando muito com as políticas de cotas as políticas públicas de ingresso na universidade eu vejo a São Francisco hoje ela tem outra cara ela é um outro lugar ela é um outro lugar completamente diferente então isso isso é incrível a presidente atual do 11 de agosto é cotista isso exatamente então assim a gente vê é um outro lugar é um outro espaço e por muito tempo não foi né então o quanto ela a própria universidade era só a pura manutenção desse status quo da elite brasileira da elite de advogados então enfim né tem tudo isso e tem esse lado também que é bem jabuticaba brasileira que é essa comoditização do ensino tratar o ensino como celular né deixar realmente esses os grandes grupos se apropriando e como tem lidado com a educação então realmente é é algo que a gente precisa desenhar e a valorização mesmo né do que que é em outros países a gente vê o que que é uma profissão o que que é o técnico o que que é o não técnico né pra que pra que o ensino universitário então num país que é tão desigual né é tão difícil tratar essas questões e e e acho que é isso acho que são são muitos problemas no mesmo saco assim de de Brasil né mas eu espero que que a gente né possa reter o o ressurgimento né de tantos esses anos foram muito difíceis assim estando num ambiente de pesquisa conseguir financiamento é pra pesquisa né a gente sobreviveu com iniciativa privada exclusivamente exclusivamente assim pra manter todas essas pesquisas que a gente apresentou assim tem parte do dinheiro da GV mas a maior parte significativa é da iniciativa privada assim então é enfim é isso assim acho que acho que muitos de vocês podem complementar muito melhor a minha resposta também da realidade também que vocês enfrentam vou tomar liberdade aqui de novo de fazer a fala né será que nós não seria já não passou da hora de nós pensarmos num financiamento público para todas as instituições porque as instituições privadas que querem ter alguma qualidade estão agonizando com a evasão gigantesca então a gente fica numa numa num complicador ali mesmo né eu vi que você colocou no seu trabalho essa questão dos recursos mesmo das privadas né e aí a gente tem alguns problemas porque os grandes grupos não necessariamente se buscam a qualidade aí a gente tem uma mercantilização e uma precarização gigantesca né e aí de novo a regulação vai passando meio que batido por isso né e aí a gente não tem instrumentos de avaliação efetivos aquelas que buscam a qualidade estão aqui numa é complicado você ver as instituições privadas que estão né não é não os grandes grupos né não as empresas educacionais mas os né as instituições mesmo estão aqui lutando pela 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 sua sustentabilidade financeira e aí como conseguir equalizar essa questão né sem de fato acabar com a vida do professor transformar a sala de aula em grandes palestras né de modo que você não consiga nem ter ideia de quem são todos os alunos que ali estão contigo então eu fico me perguntando se não é chegar da hora de nós brigarmos mesmo né no bom sentido mas reivindicarmos financiamento para as instituições que estejam ali de fato mostrando essa preocupação com a qualidade com a inovação né com práticas mais significativas desculpa Beth você estava na fila não? eu estava é que são tantas informações belíssimas e a gente vai tentando conectar né com o dia a dia primeiro Marina é um prazer enorme te conhecer aqui né no virtual eu já li alguns textos teus porque eu participo lá do grupo do professor Caio da USP de Ribeirão e ele sempre traz os seus textos para a gente discutir então já sou sua fã e há um bom tempo é uma alegria imensa estar com você inclusive já passei para o meu diretor aqui falei vamos convidar a Marina para fazer uma palestra lá para os professores né de direito para justamente trazer toda essa questão essas práticas e aqui eu estava desculpa a minha voz eu comentei aí no começo da palestra estou me recuperando aqui no Ressoriado eu estou a professora Elisabeth Genari sempre maravilhosa também né e ela foi falando justamente desse escalonamento é desculpa se eu for divagar um pouco mas eu comecei dar aula em 2000 agosto de 2000 acho que foi naquela época professora que teve um boom de universidades né Alessandra é então eu comecei a dar aula numa universidade popular e de massa mesmo né e ali eu tive algumas surpresas que foi a questão que você disse Marina qual que mal há que mal existe em ser um técnico né então eu via muitas pessoas ali que seria um bom ferramenteiro uma boa chefe de cozinha uma boa né e estavam naquele sonho da universidade então isso é muito complexo né porque a gente viu alguns discursos né de que nossa que bom que as universidades ampliaram os bancos universitários porque todas as pessoas puderam ter acesso mas isso é muito complexo às vezes você leva um sonho que acaba sendo irreal e essas pessoas muitas vezes até se endividaram com os sistemas de financiamento então aquilo que seria algo para ser uma vantagem um crescimento se tornou um peso mas por outro lado eu vi muitos alunos meus se formando e saindo da condição de vigia noturno e se tornando delegado né então eu tenho muitos alunos que hoje são delegados e na época que estudaram comigo eles eram vigias né e passavam a noite iam para a faculdade foram pessoas que souberam aproveitar a oportunidade então fica tudo muito misturado professora Elizabeth eu ainda não consegui concatenar bem essas ideias né hoje eu estou numa universidade vamos pensar aí na graduação que a professora colocou estou no meio né não estou na 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 fundação Getúlio Vargas na USP mas não é uma universidade tão popular também é uma universidade muito boa e que traz um currículo também diferente viu professora Elizabeth eles colocam não é mais direito civil civil 2 civil 3 é unidade curricular então na unidade curricular é pessoas família e sucessões por exemplo 160 horas de pessoas famílias e sucessões depois 160 horas de outras partes do direito né outras áreas e sabe que isso tem sido difícil assim pelo que eu estou ouvindo vocês isso é uma vantagem né seria algo legal inclusive para cada UC são dois professores para que um faça a parte mais teórica e a outra o outro a parte mais prática e inclusive fazendo parcerias com escritórios renomados para que uma parte da carga horária seja desenvolvida dentro dos escritórios então um currículo bem inovador bem legal mas os alunos que não estão naquela condição de serem alunos de só estudar só se dedicar à extensão é um pessoal que trabalha muito e vai para a faculdade à noite ou estuda de manhã e vai trabalhar depois tem dificuldade de entender isso porque tem que somar muita coisa tem que compor muitas coisas da vida e aí eles comparam com outros currículos ó mas o currículo da faculdade e tal é civil 1 civil 2 porque que aqui é assim e aí você tem que explicar então assim a gente luta muito rema muito contra a maré do regulatório que a professora Alessandra falou e da cultura do ensino jurídico porque a gente está tentando fazer algo diferente e é difícil mostrar que aquilo não é só para ler para a faculdade ganhar dinheiro que é claro que a faculdade tem intenção de lucro também lógico né mas não é só isso tem lá o questão do digital nós tivemos um nós temos vários projetos de direito digital inclusive um dos projetos ficou em segundo lugar na Nestlé no Panela Hub muito legal foi muito bonito sabe só que as pessoas tem dificuldade levamos vários palestrantes aí por conta da semana jurídica e a e a meninada fazendo movimento porque quer ficar dentro da sala de aula professora Elisabeth não vou assistir palestra não eu quero aula eu estou pagando eu quero então não é fácil lidar com toda essa cultura né então mais uma vez me perdoe eu só tenho também a elogiar tudo que eu li e a gente teria que estar aqui mais tempo para poder discutir tudo isso e outra coisa nessa questão a gente está muito cansado mesmo porque é muita coisa misturou tudo a gente tem que ter o teórico a gente tem que ter o digital a gente tem que ter a metodologia ativa e tudo ao mesmo tempo então é uma sociedade do cansaço sim e aí Marina que eu te falo como compor isso como que a gente faz para lidar com tudo isso porque é tudo muito legal eu estou gostando muito do local onde eu estou trabalhando porque está trazendo todas essas novidades mas parece que é um boom e a gente tem que lidar e como é que a gente faz para compor né será que a economia tinha que ser diferente para a gente conseguir caminhar junto com tudo isso então obrigada e perdão aqui pelo tempo que eu usei Regina nossa você fez tantas coisas né até realmente não nunca não tenho resposta não mas só para fazer alguns comentários eu acho que são importantes da gente pensar né o quanto que está realmente muito nas costas do professor né as questões e a gente vê né uma precarização né assim só para falar que o professor né ele não pode estar sozinho numa nessa frente da inovação da sala de aula vejo muito isso assim né das universidades vamos inovar vamos inovar vamos fazer ensino participativo ela comunicou no vestibular como que é a perspectiva político-pedagógica da escola porque de fato o aluno ele vem ele é treinado né desde pequeno né com seus problemas estruturais há há esse ensino tradicional dele sentar e ser passivo e receber né o vestibular é assim a forma das escolas ensinarem também então ele vai com essa expectativa na faculdade aí você vai fazer uma roda o cara vai falar aula eu estou pagando eu quero aula e aula para ele é você ficar falando lá blá blá se pudesse fazer um download na cabeça dele melhor ainda né aí os slides o material vai estar o material de leitura os slides né então é muito é muito então é uma mudança de cultura tão grande que não pode estar só nas costas do professor né desse coitado de nós que estava fazendo lá mudança tentando botar as cadeiras em roda mudar a perspectiva não é isso né mas é como que o corpo docente é trabalhado como que a coordenação vai ler uma avaliação vai ler uma avaliação porque a avaliação do ensino participativo meu amigo numa hora que está está todo mundo lá dando suas aulinhas expositivas e você vai fazer o aluno trabalhar mais trabalhar mais você vai ser muito mal avaliado então é e aí você vai fazer isso sozinho levar porrada sozinho aí a coordenação vai falar minha amiga então assim é muito complexo né como mas é isso mas como não jogar o bebê com a água do banho e poder usar esses espaços de inovação né na sua sala não precisa ser em todas as aulas todos os momentos mas buscar né os os núcleos de prática a extensão uma ou outra aula mas é é muito difícil porque dá muito trabalho dá muito trabalho professor dá muito trabalho pro aluno e que também né tá muito ocupado ele também tá trabalhando também tá fazendo as suas atividades então realmente é expectativa versus realidade né a gente ir fazendo também o que a gente acredita porque acho que a Elisabeth colocou de um jeito lindo né as duas Elisabeth né a Genari também de como como que a gente pode fazer diferente né porque a gente acredita que tem que ser diferente então não dá pra se acomodar também né mas dá trabalho é isso e é angustiante é um cansaço é mas tudo bem vamos estamos aqui aceitando o desafio né professora Alessandra fazendo palestras pra tentar entender aí qual que é o equilíbrio tem que ter equilíbrio pra tudo isso e até a gente volta naquela questão acho que foi da mentoria que nós falamos né será que esse é o papel da universidade talvez não seja né o papel da universidade fazer a mentoria mas se você não dá a mentoria aquela pessoa ela não consegue se estabelecer né no mercado de trabalho então é claro que a universidade deveria ser algo muito mais assim profundo realmente de descobrimento de descoberta da verdade né algo mais é que mais filosófico até mesmo mas o mundo tá girando e tá aí as pessoas precisam ganhar dinheiro pra comer e tem que se estabelecer né então tem que ter muita mentoria mesmo pra ter equilíbrio nessa sociedade maluca que a gente tá vivendo e às vezes é o lugar de escuta desses jovens né com tantos lares com tanta coisa acontecendo de maneira tão maluca com esse adoecimento mental coletivo às vezes a universidade ela vai ter que é mais uma carga né é que a gente vai tendo assim aquele o balaio lá e ele vai enchendo e a gente mas é um lugar de uma escuta qualificada muitas vezes eu acho e de uma escuta que pode auxiliar esses jovens né a gente tem discutido tanto às vezes dessa questão hoje da adolescência né antes a adolescência era mais definida é adolescente agora já é adulto agora o adulto ele tá ficando adulto cada vez mais tarde é o supor eu suponco isso né aqui em casa eu tenho uma de 20 anos e que de vez em quando eu tenho que falar hello opa seus quatro anos ficaram bem lá atrás criatura agora sebo nas canelas entendeu assuma e assoar você quer bater no peito que você né já tem 20 anos então usa a suma de uma professora Elizabeth é uma luta é uma luta entendeu Leandro I porque ele sabe de vez em quando tem que sair assim meio que né em liste pra falar escuta você não tem mais quatro anos se assuma com 20 anos como uma criança né que agora já largou essa criança lá atrás agora é uma sujeita de respons um ser de responsabilidades então se assuma nesse patamar né mas é eu acho que a universidade de fato é esse lugar hoje que precisa também de alguma maneira encontrar espaço pra uma mentoria né de uma escuta de fato de um auxílio e que consiga dar conta mesmo né Beth desse universo tenso que tem sido a vida então assim eu quero uma ascensão social mas a minha vida não me permite uma dedicação que eu preciso não mas eu quero que isso aconteça então a gente conseguir fazer com que as pessoas busquem formas porque o desafio é esse mesmo né é o que eu falo sempre pro aluno a gente comeu só comer carne filé mignon depois de um tempo porque lá atrás a gente comeu muita carne de pescoço até chegar aqui não é então faz parte de problema essa maturidade às vezes que eu acho que também tá vindo tardia pra que eles consigam dizer ó tá na fase de fazer isso mesmo é dormir meia noite acordar às quatro da manhã fácil fácil não é né Beth a gente sabe bem mas são os desafios que nos estão postos aí professor Batal eu queria entrar justamente nesse ponto e foi levantado agora pela Elisabeth e complementado pela Alessandra e eu queria levantar isso com a pesquisa Marina porque uma das coisas que eu fiquei impressionado na pesquisa que vocês fizeram foi justamente o outro lado da pesquisa essa pesquisa era uma pesquisa que até no título tinha a ver com o uso da tecnologia no campo do ensino pós o período do covid onde a tecnologia foi uma espécie de tábua de salvação né em si já é super interessante a pesquisa ela é bastante sobre isso pelo que eu pude perceber a pesquisa empírica que vocês fizeram no final ela é bastante a coleta de dados que vocês fizeram no final ela envolve bastante essa questão que já é por si super interessante mas no questionário não tinha pesquisa só sobre isso não tinha pergunta só sobre isso né tinham outras perguntas e eu particularmente acho que é muito impactante a pergunta número um da questão específica da parte de questões específicas tá a pergunta que aparece na página 105 a pergunta na qual foi solicitada as instituições de ensino que não são poucas o que eu pude perceber são 65 instituições de nove estados brasileiros né foi solicitado que essas 65 instituições se manifestassem a partir da sua própria realidade indicando na sua instituição o que elas consideravam como prioridade né e aí tem lá uma lista que fala sobre implementar políticas de diversidade estabelecer redes de cooperação com outras instituições aumentar as aulas online tomar cuidado com sustentabilidade financeira com sustentabilidade ambiental adotar metodologia ativa promover internacionalização investir em infraestrutura promover cidadania digital estimular interdisciplinaridade cuidado com saúde mental esses eram os itens para as pessoas numerarem e aí lá na página 85 86 da pesquisa tem o resultado né o resultado do ranqueamento feito pelas próprias instituições de ensino brasileiro do que elas acham que é tendência e prioridade para elas dentro da realidade delas e aí me corrija se eu estiver errado Marina está na página 86 saúde mental ficou em último lugar as pessoas responderam indicando que existe um problema uma questão importante com a saúde mental mas mesmo assim pelo que eu pude perceber no campo que seria importante que é o campo do azul claro o azul claro que está em primeiro lugar o menorzinho é saúde mental assim como internacionalização a questão da saúde mental do aluno é tão relevante para a instituição pelas próprias instituições você fala dela quanto internacionalizar eu fiquei pensando o que isso indica né o que isso indica para o global e para o local que aparece inclusive como o primeiro item da pesquisa parece que o global não é internacionalização parece que o global é uma vida nesse não lugar nesse não espaço nesse não tempo chamado internet virtualização parece que é isso parece que global é você viver no virtual então o internacional última coisa que eu vou me preocupar se eu tenho uma faculdade de São Bernardo do Campo parece que por um lado é isso e por outro o local parece que o local é a comunidade na qual a pessoa vive etc mas o indivíduo ali dentro mesmo a própria instituição confessa isso não está no nosso horizonte talvez a gente nem tenha essa prioridade porque isso não seria função das instituições de ensino superior né e aí bom eu fiquei pensando como avaliar esse resultado né porque no final vocês apresentam a pesquisa fazem um balanço disso mas eu achei esse esse dado de que a internacionalização ficou em último e a saúde mental atrás dados preocupantes parece que realmente nós vamos perder numa sociedade global local nós vamos realmente perder o espaço que o ensino superior tinha pessoas vão procurar outras formas de se educarem né e se me permitem um comentário eu numa outra instituição de ensino tenho um aluno muito inteligente muito muito inteligente ele já está na segunda graduação e ele está na segunda graduação agora em direito porque ele precisa de status essa é a questão principal ali ele ele já tem uma posição dentro das relações sociais ele vem de famílias importantes ele tem uma boa posição financeira mas ele precisa de uma alavanca jurídica para poder acender a determinadas profissões de poder ele confessa isso mas ele entende que a faculdade só vai oferecer para ele o que? o estabelecimento das metas tradicionais ele me disse isso uma pessoa de 24 anos que me disse professor eu estou aqui para a faculdade me dar os instrumentos para eu poder passar no AB para eu passar no concurso da magistratura e com a rede de apoios sociais que eu tenho chegar a uma posição mais influente dentro da magistratura porque esse é o meu objetivo ele disse isso e eu falei e a sua formação ele disse então ele apontou o dedo para mim para o senhor a formação ocorreu na universidade para a minha geração eu que estou em vários grupos paralelos em várias redes na internet eu já tenho o meu próprio grupo que tem uma formação que é dada também ligada a outras escolas paralelas e a formação ela vai ocorrendo paralelo a centralidade que a universidade tinha não vai ter mais disse o rapaz de 24 anos para mim e ainda terminou a frase dizendo quando o senhor estiver bem velhinho é bem provável que os seus netos não farão universidade a não ser para ter esse tipo de status que eu estou falando como lidar com isso como lidar com uma instituição que confessa e não está preocupada com o internacional não está preocupada com a saúde mental está preocupada com metas metas que nem são o fim principal de qualquer empresa educacional porque o fim é o lucro ficar preocupado com meta é você perder até o fim da coisa metas indicadores de qualidade que na verdade não são indicadores de qualidade são pontificadores de qualidade OAB ENAD aprovação em concursos públicos como lidar com uma instituição que está preocupada com isso não está preocupada com o internacional e com a saúde mental do indivíduo que está lá e ao mesmo tempo as próprias pessoas que estão chegando estão dizendo olha o paralelo já existe não é metaverso de filme o paralelo já está ocorrendo e esse paralelo em termos de competitividade ele vai se acirrar nos próximos anos o que vai sobrar para a centralidade do ensino superior e o que vai sobrar para a formação em direito se não essa mera questão de status ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil essa é a minha dúvida da sua pesquisa o bicho é inteligente né esse batalha aí a banca de doutorado agora é é nossa é acho que até sem fôlego agora mas realmente assim é eu acho que esse é o problema você já deu a resposta né batalha a universidade ela está se perdendo no seu papel qual que é o papel da universidade ele já está muito diferente porque realmente eu estou buscando a aprendizagem em vários outros espaços seja na internet seja no grupo seja na empresa nos escritórios de advocacia que tem o escritório tem nossa todos os escritórios agora tem não sei o que lá a universidade não sei o que lá a universidade corporativa então assim é muito isso né e esse papel da universidade da forma como como enxergo até eu estava com essa angústia outro dia e eu eu fico buscando endereçando as minhas angústias para a coluna lá da revista ensino superior né e aí eu escrevi exatamente um artigo sobre isso de diante disso qual que é esse papel da universidade né para tentar refletir e tentar dialogar com as pessoas sobre isso eu acho que o papel da universidade é justamente pautar aquilo que as empresas pautar aquilo que é importante para a sociedade mas que não está pautado pelo mercado né que não está pautado por esses outros espaços fazer a pesquisa que a indústria não quer fazer necessariamente então mas eu acho que a universidade ela está está perdida ela está em profunda da crise do que que ela é e porque você tem isso você pode fazer filosofia com Sandel em Harvard né porque que eu vou querer ouvir a Marina então assim se não é se a universidade não se é o batalho exato exato eu quero te ouvir batalho para que que esse aluno vai me ouvir se ele pode fazer o curso de justiça online ler o livro do Sandel isso e ao mesmo tempo só que aí ele tem condições ele se formou para não ser uma pessoa que dependa dos outros parece que o pessoal que vai para a universidade é justamente o pessoal que está em uma dependência que ainda precisa desse suporte e aí a universidade diz saúde mental é minha última prioridade então mas é isso porque se você não ressignificar o que que é uma aula porque que as pessoas estão indo para a universidade é porque se é para para ser conteúdo realmente é melhor assistir a aula do Sandel mesmo agora se é para ter um encontro se eu preciso se eu acredito que o espaço da universidade é um espaço de troca é um espaço também de desenvolvimento pessoal de consciência de si de consciência de tudo de troca de convívio né de toda essa dimensão de construção coletiva aí aí realmente esse é o espaço mas não é o que parece que as universidades estão se enxergando né na mesma pauta da aula expositiva e sinceramente eu achei que a pandemia ia ser uma grande ruptura posso estar muito enganada mas eu estou vendo as coisas voltando a serem como antes assim em muitos espaços né tem espaços que mudaram mesmo mas parece que a universidade sempre né no século XIX assim e de novo a gente está caminhando para isso assim então realmente acho que a universidade tem que encontrar o seu lugar porque ela está perdida e o risco é muito grande dela não se enxergar nesse espaço porque quem vai formar é a empresa é a empresa com os valores da empresa e exatamente e isso no Brasil é entregar a classe trabalhadora para a empresa é isso porque é a questão que a Jusceline colocou aí no chat a gente tem que entender que a realidade do ensino no Brasil não é na Alemanha claro que na Alemanha o exame de ordem também falta todas as faculdades de direito só que na Alemanha o perfil do aluno não é a classe trabalhadora aqui o nosso perfil inclusive nas instituições de elite é a classe trabalhadora agiário que se joga de escritório e tenta suicídio de alto escritório vindo de excelentes faculdades até nas altas faculdades é a classe trabalhadora que está lá essa é a nossa realidade e isso já é difícil só que pelo visto a coisa está sendo agora encaminhada para outros lugares e no nosso caso vai ser isso entregar a classe trabalhadora para as empresas gerenciarem continuarem gerenciando e para outros grupos também o que vai tornar o nosso problema ainda mais complicado nós já temos um problema econômico sem dúvida concordo totalmente com a Elisabeth e com a Alessandra o ponto de partida no Brasil começa na economia a gente está sempre sentindo isso só que agora além do econômico tem mais coisas e essas mais coisas em geral a universidade diz a isso não vamos cuidar de outras coisas porque afinal a gente tem que aprovar na UAB a gente tem que ter o CPC do MEC que tem que atingir o índice tal isso é medido pelo ENADI e os concursos nós temos que ter alunos que aprovem nos concursos não aprovar também a faculdade já está com um problema sério está perdida com outras coisas e a gente ainda está entrando numa pós-pandemia que parece o retorno ao passado ainda se a gente estivesse entregando o aluno para a classe para a classe empresarial estivesse entregando o trabalhador para a empresa tudo bem enfim ele estaria em algum lugar o problema é que essa empresa está indo embora ele está indo para onde a sociedade está perdida e algumas empresas fazem isso Elisabeth algumas empresas acediam algumas tantas acediam mas não vai conseguir abraçar todos Exato eu particularmente se você me permite um último comentário Marina e todos aqui eu acho muito importante o item bem-estar e equidade da pesquisa outros itens são fundamentais com certeza o novo papel da tecnologia a questão da aprendizagem ao longo da vida a questão da personalização do ensino eles são muito importantes mas eu acredito que o item sobre o bem-estar e a equidade como isso pode ser implementado nas instituições isso que deveria estar sendo discutido não está sendo discutido e e e aí bom quem está sofrendo vai procurar outro lugar para lidar com isso esse é um item super importante do levantamento que vocês fizeram uma tendência que em geral as pessoas não percebem que é uma tendência ou se percebem atribuem assim é por isso que aquela associação os sindicatos das instituições privadas de ensino elas estabeleceram que o curso que tem maior chance de aumentar o número de vagas nos próximos anos é psicologia é assim que a gente vai lidar com a crise mandando o pessoal para o psicólogo e para o psiquiatra né mas nós não o nosso papel aqui é dar aula de direito sendo que eu acho que não vai funcionar desse jeito mesmo que criem mais faculdades de psicologia e psiquiatria mesmo que psicologia e psiquiatria bata direito no Brasil o que eu acho vai ser difícil porque precisa ter uma revolução internacional para a gente conseguir ter mais faculdade de psicologia mas ainda assim isso não vai resolver o problema do ensino de direito é capaz da pessoa achar que em vez de procurar o judiciário ou procurar um advogado melhor vai ser procurar um terapeuta e o curso de direito vai continuar caindo essa é a minha impressão e a sua pesquisa me fez pensar em tudo isso viu muito bom o trabalho de toda a equipe uma equipe de pesquisadoras inclusive é importante destacar isso é um trabalho que foi feito por mulheres só pesquisadoras produziram isso parabéns e obrigado por compartilhar esses conhecimentos com a gente e a identificação dessas tendências foi extremamente interessante né e o que a gente às vezes tem assistido aqui não sei né se vocês concordam mas assim é uma busca desenfreada de inovação o que é inovação não sei não vamos pensar em alguma coisa aqui para ser inovação mas aí a saúde mental está lá atrás então não tem problema mas a gente precisa inovar então assim essa crise da universidade ela é muito forte né porque a gente vai trabalhando aí a gente volta as questões que a gente falou no início então você tem muitas vezes um todo mas um todo sem a profundidade então a universidade ela está trabalhando aqui numa nessa nessa locomotiva né ou nessa máquina desenfreada de formar os alunos mas e a essência não não vamos em frente vamos em frente a gente vai inovando e a gente vai produzindo então algumas questões de fundo que são importantes assim como é que eu estou cuidando do professor como é que nós estamos estabelecendo de fato perfil de egresso sólido não é para constalar do PPC não não é para estar no documento da instituição mas de que maneira né as práticas que nós estamos buscando são práticas para as quais os professores estão sendo preparados nós estamos trabalhando com a formação continuada dos nossos docentes e nós estamos pensando nesse aluno nós estamos ouvindo esse aluno nós estamos captando né desse aluno as necessidades a pesquisa eu fiquei muito feliz com a perspectiva da da por vários momentos né a questão do destaque da cidadania e da responsabilidade social e isso eu achei incrível porque isso é uma perspectiva muito da extensão né professora Marina então assim eu fiquei muito feliz com isso mas de fato será que que o universo de universidade né de modo geral as universidades estão atentas a essas questões então eu colaboro para aquele que está na na linha de frente da formação então eu penso nesse profissional eu cuido desse profissional mas eu também estabeleço práticas que estejam alinhadas tanto a um profissional com uma formação sólida do ponto de vista de cidadania de responsabilidade social né com uma perspectiva de inclusão adequada e também uma sólida formação para dar conta daquilo que o mercado precisa né será que a esquizofrenia da universidade pela inovação não né não precisaria ser refreada para falar calma pode ser que seja mais entre aspas muitas fácil né quem sabe a inovação esteja aí trabalhar numa capacitação mais continuada desses professores e ir trabalhando né em conjunto corpo docente discente na construção desse perfil do egresso frente às realidades as necessidades da realidade brasileira é isso né essa palavra inovação virou tão buzzword né que assim é é é um vale tudo que você nem reflete ah não inovar 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 e é isso né o que que é inovação quais dimensões que que são parte dessa inovação né então nossa você matou a pau isso aí a gente faz o mais do menos ou o menos do mais e nada de fato com qualidade com uma perspectiva de um ensino jurídico melhor né qualificar o ensino jurídico será que a grande inovação não seria simplesmente entre aspas vamos qualificar o ensino superior exatamente mudar o paradigma eu acho que é isso é é muito mais profundo né mais simples e mais profundo é uma mudança de paradigma mesmo Alê posso atrapalhar um pouquinho eu cheguei atrasado peço desculpas pra gente ó professora Marina na verdade acho que assim eu gostaria de convidá-la pra mais assim algumas algumas sessões dessas dessas nossas discussões e reflexões porque é tão rico tudo isso e de repente a gente pode ajudar né Beth como gestão não tanto mas pelo menos provocando um pouquinho Lê você nunca atrapalha ai que bom obrigado Lê eu peço desculpa você tenha chegado atrasado tava numa outra reunião mas consegui pegar a parte final aqui do que Marina falou e eu não sei se é uma pergunta uma reflexão é uma maluquice minha mas assim ouvindo tudo que eu consegui ouvir aqui do final o que Batalha falou o que Elizabeth falou eu fico pensando também e o que a Alessandra falou agora no final eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente acaba tendo ao fim e ao cabo é entender que existem muitas universidades muito diferentes e com objetivos muito distintos enquanto algumas universidades e eu vou eu adorei a expressão que que Marina usou e eu acho que ela foi perfeita são avacalhadas mesmo mesmo que elas estão preocupadas com se o sujeito vai a faculdade ele fala que tá presente e se ele tem aula ou não ou a qualidade da aula é uma questão totalmente irrelevante no final de tudo mas essa faculdade avacalhada ainda que avacalhada ela acaba tendo uma função social sob a perspectiva econômica extremamente relevante eu durante muito tempo fui muito avesso a todas essas universidades ainda que algumas delas tenham me empregado durante muito tempo não tenho como negar mas assim a gente sabe que é uma realidade diferente porque como a Elisabeth falou agora há pouco muitas das vezes são essas universidades que permitem que o vigia consiga chegar a algum lugar então o aspecto econômico e a função social que elas exercem são inegáveis ao mesmo tempo eu acho difícil que a gente pense numa qualificação de excelência para essas universidades como é a qualificação de excelência que a gente espera para as universidades de ponta do Brasil eu acho que de uma certa maneira a gente tem aí uma uma cisão entre dois mundos que talvez eles usem o mesmo nome mas eles nunca vão se encontrar não sei tenho essa sensação mas é essa faculdade que permite que essa pessoa chegue a esse lugar ao mesmo tempo eu entendo até certo ponto porque essa faculdade ela não está preocupada com a saúde mental desse aluno porque ela não exige desse aluno algo que vai impactar de maneira efetiva na sua saúde mental mais do que a sociedade já gera esse impacto por outro lado se a gente pensa nas universidades de ponta e aí eu vou dar a minha visão daqui dentro da Universidade Federal da Bahia os alunos eles têm uma preocupação enorme com a discussão da saúde mental porque eles vivem na pele essa luta essa disputa pelos melhores cargos nos melhores escritórios e isso acaba gerando uma necessidade de uma um esforço ainda maior aí eles têm as atividades que são vinculadas à faculdade mas não são efetivamente acadêmicas no sentido da educação clássica eles têm discussão de centro acadêmico debates e por aí vai então eu acho que a gente tem essa dificuldade de também entender essas realidades eu vocês falaram agora há pouco né do de Michael Sandow eu tô terminando de ler eu acabei de terminar de ler a a tirania do mérito cara e você para pra pensar ali tem coisas que eu nunca tinha parado pra pensar acho que é é delicioso quando você encontra coisas que até certa medida são óbvias mas assim como eu não pensei nisso também né como essa ideia não bateu na minha cabeça mas muito dessa discussão que a gente tem aqui sobre a saúde mental que pra mim acho que é o ponto eu sei que não era esse o foco principal da nossa conversa mas pra mim acabou virando o foco foco principal agora ao final mas muito dessa preocupação que a gente tem com a saúde mental ele é decorrente dessa exigência que nós como professores em alguma algum momento fazemos mas que a sociedade impõe pra esses alunos dessas universidades mais qualificadas essa luta por mostrar que você é melhor que você consegue o espaço que você tem direito a isso ou aquilo acaba sendo impactante por exemplo aqui na universidade a gente os alunos eles escolhem as matérias que eles vão cursar mediante o score que eles têm ou seja quem tem o melhor score uma melhor qualidade de notas por assim dizer durante todo o período escolhe primeiro quais são as matérias que eles vão poder cursar isso gera uma loucura eu participo de outros órgãos aqui da faculdade da universidade perdão que não são exclusivamente do direito mas tem algumas outras áreas em que os alunos eles acabam tendo embates quase que físicos com professores por conta de uma nota que ele queria que a nota fosse 10 e a nota foi 9.9 porque isso vai impactar no score dele pra ele conseguir mudar de escolher a matéria enfim então a gente acaba tendo diversas discussões dentro desse mesmo parâmetro e aí vem pra finalizar aqui acho que me estendi demais mas a minha preocupação em final de tudo é será que a gente vai conseguir estabelecer um parâmetro mínimo que vai abarcar as necessidades das universidades que não estão preocupadas com qualidade técnica elas estão preocupadas em entregar um diploma pra esse sujeito dali 5 anos com as necessidades das universidades de ponta porque pra nós professores isso também impacta eu sei que aquilo que a coordenação da faculdade vou usar a expressão horrorosa de novo avacalhante quer é totalmente diferente daquilo que o coordenador da faculdade de ponta busca quem já trabalhou nessas universidades já teve infelizmente aquele momento em que foi chamado e ouviu a seguinte frase as notas estão muito baixas dos seus alunos você precisa dar um jeito nisso o que é que é dar um jeito? você precisa dar um jeito nisso e você tinha que dar um jeito nisso então tentar achar qual vai ser o ponto de conexão entre esses mundos é que me parece ser a grande mágica a pergunta dos milhões como dizem os alunos hoje achar qual vai ser esse ponto exato porque eu acho que em algum momento talvez as nossas discussões elas acabem caindo quase que numa questão elitizada entender o que é bom para as universidades de ponta no meu entender no meu sentir está longe de discutir o que é bom para as universidades que tem uma função social por assim dizer então Mariana eu só posso agradecer não tem nenhuma pergunta eu acho é só aqui as minhas divagações loucuras e preocupações em razão de tudo que eu consegui ouvir e da parte que eu consegui ler de estudo que é sensacional maravilhoso parabéns também e Alê desculpa se eu me empolguei perdão Leandro é só um comentário eu gostei muito da sua fala me provocou para pensar na verdade eu acho que é um paradoxo mesmo usando aqui o Luhmann aqueles paradoxos que não tem resposta porque é isso você a Elisabeth claro a universidade ela tem a universidade não vou repetir de novo a palavra aí está gravando mas ela tem a sua função mas ela também presta uma disfunção social então assim é um paradoxo mesmo é muito complexo a gente não pode ser leviano de achar que é bem e mal mal e bem maniqueísmo então é isso a gente está numa estrutura social altamente complexa que é o Brasil que é uma sociedade desigual e o que a sociedade desigual as desigualdades causam então essas respostas simplórias são muito difíceis ele dá isso do ponto de vista regulatório mais ainda então realmente para mim isso é um paradoxo é o sistema é o sistema então alguém deixou que isso acontecesse né é o sistema nem cabe ficar falando muito aqui né mas são anos de sistema enfim mas o importante é que a palestra foi maravilhosa né professora Alessandra Marina nossa maravilhosa texto maravilhoso um presente assim estou especialmente feliz né muito muito obrigada pela sua gentileza em estar conosco aqui não é em socializar a sua pesquisa em debater conosco as suas ideias que aprendizado assim riquíssimo agradeço também aqui o professor Batalha que vai fazer o encerramento aqui mas muito obrigada né pela mediação do convite muito obrigado por essa tarde aqui todos vocês um dia aqui no Brasil um dia muito frio aqui em São Leandro não ele está na Bahia professora Marina por isso que ele está com essa cara de alegria mas aqui um frio absurdo uma primavera friurentíssima né e aqui todos debatendo essa questão todos preocupados em servirmos de alguma maneira para a melhoria do ensino superior para a melhoria do ensino jurídico muito obrigada e professor Batalha peço que faça as honras do encerramento dessa tarde que seu convite nos proporcionou professora Elisabeth tinha pedido aqui nos bastidores para que não houvesse o término antes do retorno dela ela gostaria de dizer alguma coisa por favor professora Elisabeth também eu só queria desculpa eu só queria me desculpar por ter que tive que sair um pouco para pegar meu cachorro que está doente que veio da clínica e eu falei eu não quero que a Marina se despeça sem que eu possa pelo menos aparecer para dizer tchau e obrigada de novo era isso não tinha nada de relevante batalha eu acho que é relevante sim Elisabeth e eu acredito que esse agradecimento feito por você é feito na verdade por todos nós acho que nas suas palavras ficou muito resumido a gratidão e o orgulho que nós tivemos de te ouvir Marina e claro poder continuar depois dessas conversas acredito que assim como a professora Elisabeth participou da sua pesquisa ela está lá no seu trabalho já foi uma interlocutora hoje esse encontro permitiu novos interlocutores e que essa rede de discussão possa continuar certamente você é muito muito bem-vinda e o estudo que você produz é muito interessante muito criativo muito atual a gente precisa de pessoas assim discutindo ensino jurídico para que nós possamos de pedrinha em pedrinha né construir novos caminhos aumentar a rede de cooperação né que não na pesquisa que na pesquisa dela também foi um item muito relegado né o Morton Deutsch deve estar se virando na cova porque as práticas cooperativas não são não é uma não são preocupação das instituições de ensino né e o que nós estamos fazendo aqui é todos nós estamos cooperando e a Marina veio trazer essa pesquisa tão profunda só um pedacinho porque como disse a Alessandra está no mínimo uns quatro encontros para explorar toda essa foi falado isso foi falado Marina foi comentado essa pesquisa é para quatro encontros viu parabéns por isso parabéns pela rede de cooperação que você cria e também parabéns a doutora Alessandra que aqui nessa comunidade é realmente uma força de cooperação saiba disso Alessandra obrigado pela oportunidade essa ação ela é coletiva os nossos esforços são coletivos e são ainda bem né que convergentes para uma para uma preocupação que não fica apenas com a nossa prática né mas para além dela para uma prática né nossa e uma prática conjunta que de fato possa alavancar o ensino superior de modo geral o ensino jurídico então só agradecer por tudo que a gente tem conseguido debater aí bom da minha parte muito 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 mil vezes obrigada pelo carinho primeiro que vocês me receberam me acolheram e por essa tarde deliciosa de debates assim nada mais gostoso do que poder falar de um trabalho que a gente fez então obrigada mesmo por essa oportunidade espero abraçá-los pessoalmente em breve nós também e na sequência nós estamos encaminhando um certificado da sua desse presente né da em estar palestrando para nós aqui nessa tarde eu já encaminharei então a doutora Marina pela subseção o certificado muito obrigada mais uma vez e um ótimo semana cheio de reflexões né depois não tem foto estou fazendo aqui várias o pessoal não quer abrir a câmera quem está com a câmera fechada uma hora da foto olha lá olha lá depois eu mando para vocês eu fiz várias aqui mas eu eu mando no grupo fazemos a rede né beijos obrigada mais uma vez obrigada Tamires muito obrigada querida por todo o apoio por toda a colaboração de sempre viu muitíssimo obrigada um grande beijo e ótimo fim de semana imagina igualmente um beijo bom 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 Obrigado.